E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como ganhar dinheiro com o TikTok Então se você entrou nesse vídeo pra fazer da sua forma de entretenimento, dinheiro Já vem deixando seu like aqui embaixo porque com o like consigo medir se você gostou ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais conteúdos desse tipo E também se inscreva nesse canal porque nesse canal, nessa semana você tá saindo vídeo todos os dias às 7 horas da noite Vale muito a pena você estar inscrito pra você não perder os próximos conteúdos Então bora parar de enrolação, bora pro vídeo que o vídeo de hoje tá massa Bom gente, primeiramente vamos começar pelo começo Porque sempre você precisa começar pelo começo, porque se você começar pelo final você não vai entender nada do começo Primeiramente vou explicar pra vocês o que é o TikTok pra quem não conhece O TikTok é uma rede social criada em 2016, mas que começou a se popularizar entre os jovens no final de 2019 e começo de 2020 com a pandemia Entretanto estourou no Brasil e no mundo depois da quarentena Aliás, na quarentena né O formato é inédito e muito flexível, com vídeos de até um minuto E os usuários conseguem fazer dublagens de memes, séries e filmes, além de desafios, dancinhas super envolventes e conteúdos de comédia Entretanto, com o tempo os usuários estão crescendo através de histórias, receitas e até mostrando o dia a dia das empresas Por que o TikTok está crescendo tanto? Você deve estar se perguntando A rede social já estava crescendo naturalmente Mas sem dúvida, o TikTok teve um empurrãozinho no isolamento social Com os vídeos do TikTok vazando por outras redes sociais e o excesso de tempo dos usuários Pessoas passaram a conhecer a rede social De fato, o TikTok é uma rede social muito envolvente Um algoritmo muito aliado para jogar sua timeline no TikTok pra você Ou for you, que significa pra você também no inglês Vídeos de seu interesse através de vídeos que você engajou Ou seja, o algoritmo do TikTok foi feito pra te recomendar vídeos que você interagiu São muito conteúdos diferentes Inclusive, conteúdos inimagináveis estão bombando Como pequenas empresas mostrando o processo de embalagem de um produto Surpreendentemente, redes sociais já conceituadas se inspiram no formato O popular Instagram em função dos Reels Que permite que os usuários criem vídeos semelhantes aos criados no TikTok Portanto, o sucesso da nova rede social é inegável Agora, como ganhar dinheiro com o TikTok, que é o assunto principal desse vídeo? Além de ser divertido, é possível ganhar sim dinheiro de verdade pelo seu TikTok Seja diretamente ou indiretamente Se você é um empreendedor, leia o conteúdo até o final e se surpreenda com as possibilidades Após criar sua conta no TikTok, será liberado um código de convite Assim, amigos, familiares e conhecidos que baixarem o aplicativo e inserirem um código de convite Ganharão dinheiro e quem você enviou o código também Ou seja, ambos ganham dinheiro Ou seja, quem enviou o código recebe o valor de R$2,00 e o novo usuário recebe R$0,50 Então, quem enviou o código sai ganhando mais Entretanto, se o novo usuário gostar e engajar na rede social Assistindo os vídeos por mais de 3 minutos no aplicativo durante 3 dias O usuário que enviou poderá receber um prêmio adicional correspondente a R$1,00 E é basicamente isso que o TikTok funciona Gente, esse vídeo foi um vídeo curto Mas era pra explicar pra vocês apenas como ganhar dinheiro com o TikTok Então, basicamente, pra você ganhar dinheiro com o TikTok Pode ser com o public de empresas que dão dinheiro em forma indiretamente Ou diretamente com o TikTok Porque diretamente com o TikTok tem apenas um jeito de você ganhar dinheiro Que no caso é enviando o seu código para uma pessoa que ainda não tem o TikTok Mas isso já ficou muito manjado e as pessoas não estão colocando mais o seu código Bom, gente, o site que eu usei pra fazer essa pesquisa é o escoladecommerce.com Se você quiser dar uma olhada no site dos caras, vale muito a pena Porque o conteúdo deles é muito rico Gente, deixa o seu like aqui embaixo Porque um like eu consigo medir se você gostou Ou se você não gostou do vídeo, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal Porque nesse canal tá saindo vídeo todos os dias, essa semana, às 7 horas da noite Se você não estiver inscrito, você vai perder os próximos conteúdos E o último recado que eu quero dar pra vocês é Me sigam nas redes sociais aparecendo aqui em cima Porque eu tô gostando vídeo de todas essas redes sociais Um vídeo mais legal que o outro Vale muito a pena você me seguir Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender Gente, assista os próximos vídeos, são vídeos bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou e até mais Tchau 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 Tchau